Eu fui ver, e aí, parou de gravar. Então, eu vou continuar do ponto que nós paramos, tá bom? Então, ó, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó, foi colocada as duas alcinhas, tá? Prendi, coloquei o nosso bolsinho, também prendemos. Aí, pra saber onde que a gente vai colocar a outra alcinha do outro lado, pra sair no mesmo lugar, nós vamos dobrar dessa forma, vamos alinhar a bolsa, e vamos colocar também aqui dentro a alcinha pra ficar certinho aqui, tá? Feito isso, ó, aí ela fica com o alfinetinho preso aqui, nas mesmas distâncias da outra, né? Ó, fica certinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, passar uma costurinha bem aqui, bem rente, vamos marcar dois centímetros, dois dedos, e fazer mais uma costura dos dois lados. É a canaletinha do nosso cordãozinho, tá? Pra poder fechar a bolsa. Então, vamos costurar aqui, dois centímetros, fazer a outra. Desse lado, a mesma coisa. Bem na bordinha, dois centímetros, fazer a outra costura. Feito essas duas canaletas, nós vamos fechar. Não vamos fechar a canaleta, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo aqui a costurinha? Então, nós vamos fazer só da parte de dentro. Nós vamos costurar todinha aqui em cima, até o outro lado, sem fechar a canaleta, tá? Então, nós só vamos fechar aqui. Vamos deixar abertinho aqui, pra gente poder tá colocando, ó, abertinho aqui, pra poder tá colocando a nossa alcinha, tá bom? O cordãozinho pra fechar. Fechamos aqui o bolsinho. Agora, nós vamos fechar a lateral, embaixo, e na outra lateral. Agora, do bolsinho, da bolsinha externa, que a gente vai deixar aqui. Como eu falei, esse bolsinho é opcional, tá? Faz quem quiser, tá bom? Fechar aqui. Eu fechei aqui em cima. Quem quiser, só fecha as laterais, e aí ele vai ficar com dois bolsinhos, tá bom? Ó, ajeita bem. Vem aqui. Ó. E fecha aqui em cima. Tá? Ó como que ficou o bolsinho. Ficou aqui. Aí, se você quiser, coloca um tic-tac aqui, tá? Eu vou colocar depois no final pra vocês verem. Se quiser deixar essa parte aberta, também pode deixar. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês. Ó, mas lembrando, se você quiser deixar dois bolsinhos, primeiro você fecha, depois você coloca o bolsinho, tá? Se você quiser já fechar tudo, porque você tem que prender, fechar aqui, né? E prender o argolinha do botão. Então, você vai fechar. Fechar primeiro, depois colocar o bolsinho e fechar aqui embaixo, tá? Se quiser deixar com dois bolsinhos. Se quiser deixar com um bolsinho só, aí já pode fechar como nós fizemos inicialmente. Tá joia? Agora, nós vamos passar o cordãozinho nas duas laterais, tá? E pregar o botão do outro lado. E também fechar aqui o outro lado, ó. Que nós vamos também fechar, ó. Daqui da parte de baixo, né? Pra fixar a nossa alcinha. Não esqueça que não pode fechar a canaletinha onde vai passar o cordãozinho, tá bom? Ó, chegou aqui e parou. Aqui e aqui. Tá? Então, já ficou dessa forma. O que que agora nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui ela, dobrar, ó, dobrar aqui, acertar, ó, aqui. E vamos colocar o botãozinho aqui pra fechar. Ó, coloquei já os botõezinhos aqui pra fechar, ó. Coloquei dois, né? Aí, ficou os dois, os dois bolsinhos, tá? Marquei aonde que ia ser o botão grande, que é o fechamento dela. Que nós acertamos aqui, ó. Então, fica aqui, ó. Vai ficar aqui o botão, tá? Ó, fechar aqui. Eu fiz também dois cordonezinhos igualzinho esse aqui pra ficar igual aqui, tá? Porque, como eu falei, eu não tenho aquele cordão de algodão. Então, eu fiz o mesmo cordonezinho que nós fizemos, que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês, pro fechamento aqui do botão. Eu fiz dois. A medida é um pouquinho menos do que a largura da toalha, tá? Porque, senão, vai sobrar muito fio pra você amarrar, vai ficar aquele fio muito grandão pra amarrar, tá? Ele tem que tá, assim, do tamanho da toalha, pra ela poder depois abrir. E, tipo, uns 10 centímetros sobrando de cada lado, tá bom? Ó, passei dos dois lados. Aí, uma diquinha. Faz um nozinho bem grandinho aqui na ponta. Pra ele ficar grandinho, ó, você passa uma, passa duas vezes. Aí, ele fica mais gordinho. Aí, não corre tanto risco dele, é, quando eu abrir a toalha, né? Ó, ele não... e vem pra dentro, tá? Ó, viu? Uns 10 centímetros pra cada lado sobrando. Isso você vai fazer dos dois lados, né? O nozinho. Aí, você corta o excessinho aqui, ó. E a nossa bolsa-toalha está pronta, ó. É só dobrar uma parte pra dentro, a outra parte pra dentro. Fechar o botão. Ó, dobrar aqui, fechando o botão. Cadê a alça? Aqui. Fechando aqui o botãozinho. E vamos só enrugar aqui do lado, ó. E amarra. Do outro lado, a mesma coisa. E amarra aqui. Ficou a nossa bolsa-toalha pronta. Aqui, dá pra já levar o celular, dá pra levar um dinheirinho, pra deixar aqui guardadinho, né? E tá prontinha a nossa bolsa. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que graça que ficou. Vai combinar super com o nosso chinelo e com a nossa viseira que estamos fazendo. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto verão. Se gostaram, deixa o joinha aí, compartilhe com um amigo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado por assistir.